O América joga daqui a pouco contra o São José do Amapá no segundo jogo pela Copa do Brasil. Primeiro compromisso lá em Macapá, placar de 1x1. O América saiu na frente e propiciou que o time do São José empatasse através de Jamarabaixo. O time do São José vem com modificações em relação àquele que jogou lá no estádio Glicério Marques, mas vem com os três jogadores que eu computo como mais importantes e perigosos na equipe do técnico Vitor Jaime, que aliás se despede hoje do São José e já amanhã assume o Cametá lá do Pará para a disputa do Parazão. Ele vem com Claudemir, que é um volante de muito boa qualidade, que pega e que sai rápido para o jogo, o meia Leandro Xavier e o atacante Jamarabaixo. Mas é um time limitado, eu entendo que o São José é um time limitado tecnicamente. A exceção desses três jogadores, hoje jogam o Alessandro e o Diogo Piraca, que não atuaram lá em Macapá. E o Alessandro é um jogador que tem um pouco mais de experiência de bagagem no futebol brasileiro. Ano passado disputou a Série B pelo time do Campinense. Mas eu entendo que o São José é um time limitado tecnicamente. O América tem condições de hoje à noite fazer um resultado e precisa fazer um resultado hoje. O empate em 0x0 classifica o América, esse é um ponto. Mas o que o torcedor pretende e quer ver do América hoje à noite é um time que vença. É um time que vença e que convença. E que faça um jogo na sua totalidade nivelado. Porque o América tem oscilado um bom primeiro tempo, um segundo tempo ruim. Um primeiro tempo ruim, um segundo tempo melhor. E o Francisco Dias está tentando encontrar o ponto de equilíbrio da equipe do América para o jogo de hoje à noite. Adalberto com um estiramento, com problema no músculo adutor da coxa direita é dúvida. Se ele não jogar, joga Fabiano. Edson Rocha volta para o setor de zaga do time do América. Maurício Pantera começa no ataque ao lado de Adriano Magrão. E uma dúvida do técnico de A. Se começa o jogo com o Assis ou com Aluísio. Assis é o titular, mas não vem bem ainda fisicamente a ponto de aguentar os 90 minutos de futebol. O time do América está já praticamente definido. É Rodolfo no gol, Tony pela direita, Edson Rocha, Fabiano ou Adalberto e Rogerinho. No setor de meio campo, Elielton, Rafael Paraná, Saulo, Assis ou Aluísio. No ataque, Maurício Pantera e Adriano Magrão. O América que já começa o planejamento visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã, há uma reunião de diretoria com a comissão técnica. Começa a definir nomes para o segundo turno do campeonato estadual e também para o campeonato brasileiro. Comenta-se que Jackson, volante, que foi um dos destaques do time no campeonato do ano passado, pode estar voltando. Ele está no Itumbiara de Goiás e pode estar voltando já para o segundo turno do campeonato estadual. O que está emperrando a negociação é o salário que o Jackson recebeu, que é superior àquele que o América ofereceu para o campeonato estadual. Então, a negociação está caminhando nesse sentido. Enquanto isso, o ABC anunciou ontem a contratação do Meia Claudemir, jogador de 31 anos, que estava no Joinville de Santa Catarina, e jogou no futebol catarinense e também numa ilha com o técnico. Se chega por indicação do novo técnico do ABC. Domingo, começa o segundo turno do campeonato estadual. Sábado, aliás, começa com jogo isolado. Anecrim e Santa Cruz às oito da noite no Estádio Machadão. Mas hoje é Copa do Brasil, é a América e São José. Mulher não paga ingresso hoje no Estádio Machadão.